Música Eu sou São Paulo de coração Música 230 mil metros quadrados 11 campos, 7 oficiais Estádio para 1.500 pessoas Vestiários independentes para cada categoria Hotel de luxo, 70 quartos duplos Alojamentos para quase duas centenas de atletas Preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas, analistas de desempenho, treinadores Alcunção, Lu! Alcunção, Lu! Nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, podólogos, consultórios, médico e dentário Refeitório, refis, piscinas Riacho terapêutico A 30 quilômetros da capital paulista O Cetericotia tem tudo o que qualquer garoto precisa para se tornar um futebolista Magnífica estrutura, referência É igual uma universidade Como é que você tem uma universidade, um centro de excelência Quando você procura, por exemplo, para entrar na USP Na Unicamp, em Harvard MIT A primeira coisa que você tem que ter é patrimônio Obra, campus É o que nós temos aqui Música Especialistas lapidam os diamantes brutos do ponta esquerda ao goleiro O Rogério é referência para eles aqui Então eles procuram trabalhar em cima do que o Rogério passou para o São Paulo E para toda essa geração de goleiro que está surgindo agora Trabalho com os pés, porque o trabalho é muito importante, tanto aqui como na Europa Estão usando muito o trabalho com os pés Aprimorar a técnica, a tática, o físico A gente acaba vendo em alguns clubes, tendo algum espaço semelhante, mas tudo muito pequeno Acaba sendo perto do estádio onde eles treinam, dos campos onde eles treinam Mas uma estrutura tão grande, tudo perto, eu não conheço no Brasil Esse caminho das águas é uma pista de água Essa água é resfriada, tem um equipamento que resfria a água E ela tem em torno de 100 metros E a cada 20 metros tem um tamanho diferente de pedras Que é justamente para trabalhar a própria percepção, o estímulo da planta do pé Além que nós fazemos um trabalho de resistência Respaldo, saúde e talento E o bom de bola vai para a escola Aqui, para ser atleta do São Paulo, tem que estudar Nós temos convênio com as escolas, acerca do nosso campus aqui E nós oferecemos não só o convênio da escola para estudar, mas a condução também Hoje ele não foi, por quê? Porque ele está disputando o campeonato Mas tem o controle, quando ele volta, vê o que ele perdeu e repõe Se não tiver bem de nota, o professor, o técnico tira do time Cobrado, totalmente cobrado Porque o nosso orientador passa tudo para o nosso treinador Quando a gente toma suspensão, fica fora de treino, essas coisas É isso mesmo? Sonho, amadurecimento, resultado A gente tem que retribuir da melhor forma possível Porque eles nos dão a melhor estrutura de tudo Eles nos dão comida, escola boa E se a gente não se esforça para nada, seria meio que injusto com o próprio São Paulo Aos 10 anos, meninos já são recrutados Recebem ajuda de custo Firmado o primeiro contrato, o salário de jovens emancipados Varia de 3 a 6 mil reais aproximadamente E como entrar nesse jogo? Indicação, peneira, olheiro, empresário A gente sempre prefere trazer os pais e as mães dos meninos Mesmo que venham com o empresário Porque os responsáveis são os pais dos meninos Nós atendemos todos juntos Agora, alguns empresários, eles se arvoram no direito de vir aqui Conhecer os nossos atletas e depois assediá-los Para dizer que tem time na Europa, que vem de ilusão Existe peneira aqui em Cotia? Opa! Acabamos de fazer uma peneira com avaliação aberta no nosso site De 6.500 atletas Rodrigo Caio viveu a experiência Forjado em Cotia, está valorizado Cheguei lá com 12 anos Cotia não era nada do que é hoje Mas eu acho que o que eu mais tirei de lá foi o aprendizado como pessoa Aprendi muita coisa Vivi a minha infância ali dentro A gente vê hoje em dia jogadores com 19, 20 anos Preparados para chegar, vestir a camisa E mostrar o seu potencial Então eu acho que isso tudo vem lá de baixo Com a preparação dos treinadores Todos dando suporte para você chegar aqui e só desempenhar o seu melhor O novo treinador do São Paulo, Rogério Senne, prata da casa, antes da construção do CT da base Pretende aproveitar a matéria-prima de Cotia Nós não podemos gastar mais de 20 milhões, por exemplo, por ano Para manter um centro de treinamento sem aproveitar jogadores da categoria de base Eu vejo profissionais altamente qualificados lá, como treinadores, preparadores físicos Enfim, profissionais que dão uma sustentação bacana para esses meninos Será sim, sem dúvida nenhuma, dado oportunidade para jogadores da base Acho também louvável ser citado o trabalho do Jardine Que vem ganhando títulos e fazendo ótimos treinamentos com esses meninos Estamos preparando-os para a equipe profissional A gente espera que o Rogério se estabeleça há bastante tempo aqui no São Paulo E que a gente juntos consiga construir realmente uma ideia de jogo que seja a identidade do clube É uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de quem entra para o jogo Sempre para vencer, para realmente dar as cartas do jogo E não reagir em cima do adversário, mas sim propor e levar com isso dificuldade ao adversário Cotia e Barra Funda precisam conversar mais Não podem parecer duas empresas distintas A malha grossa foi feita Nós estamos vendo, olha aí, já está o David Neres lá Já está o Pedro Bertoluso lá Já está o Luiz Araújo lá Dessa safra aqui Temos reuniões periódicas Conduzidas pelo presidente do São Paulo Com a comissão técnica toda da Barra Funda E a comissão técnica de Cotia Não podem ser empresas diferentes É uma só E a gestão financeira de Cotia? A conta fecha? Nós estamos enxugando essa questão financeira Para quê? Para colocar o São Paulo dentro de patamares que já foram ocupados no passado E que em um determinado momento nós gastamos mais do que podíamos O atleta de futebol é permanente risco Eu diria que como se fosse comprar uma ação Você sabe daqui a dois, três anos o que vai acontecer Você tem essa bola de cristal? Recentemente nós vimos o Lucas Que foi O Casimiro Que está agora no Real Madrid O Hernanes O Kaká E tem um monte de exemplos Quanto que custa tudo isso aqui para o São Paulo? Em torno de dois milhões por mês E a lei? Estimula o investimento? Sim E não? No Brasil a lei Pelé nos protege Diz que o clube formador tem o direito do primeiro contrato profissional Mas não para o exterior Aí é que a lei fragiliza a gente Porque ela não tem eficácia no exterior Vem um clube barriga de aluguel do exterior Fala para o menino que vai oferecer um X em dinheiro Ele fica encantado Não assina com o São Paulo E fica fazendo corpo mole para assinar com o São Paulo O São Paulo alicia? É vítima? Ou as duas coisas? Hoje não se faz mais isso Você está acusado de aliciar jogadores? Não que eu concorde com a testa Não, mas isso eu já ouvi Mas hoje não acontece mais Por quê? Porque inclusive Os gerentes dos clubes de base Eles fizeram um grupo de trabalho Onde se um menino está Exemplo, está no Santos E vier jogar aqui no São Paulo Porque foi assediado Eles mesmos inibem que isso ocorra O CT de Cotia já esteve mais aberto Exposto Desprotegido Em relação às forças externas E a outros interesses Mas a atual gestão Garante que de uns meses para cá O Centro de Formação de Atletas Lá do Natel Foi devidamente Blindado Aqui não tem esquema? Nenhum E se tiver Eu diria para você o seguinte Se lá atrás tinha esse mito Técnico que ganha para escalar jogador Que ganha do empresário Isso é muito comum no futebol Você deve ouvir falar E conhecer estômago De ouvir falar Eu diria para você Eu gosto muito do Lava Jato O que está acontecendo é Estão pegando aqueles que Efetivamente Faziam coisas erradas Indevidamente Contra o país Certo? No mundo do futebol Ouvir dizer, ouvir falar Não funciona mais O São Paulo passou um momento De turbulência Não precisa falar o que já foi falado A mídia A imprensa publicou A turbulência política Institucional do São Paulo Eu acho que nós estamos resgatando O São Paulo Do qual eu conheci Que seja assim Bonito na embalagem E no conteúdo Revelando bons cidadãos Para a vida E na medida do possível Craques Para o futebol Bom, Gafa Olha A gente olha Excelente Excelente Que o São Paulo Que o São Paulo fez Mas você sabe que lá nos Estados Unidos Qualquer high school Qualquer high school Que é o ensino básico Nos Estados Unidos Tem toda essa estrutura Que você viu aí E é dado Para quem quiser estudar É obrigatório O americano estudar E passar pela high school E tem tudo isso Que o São Paulo O que o São Paulo está oferecendo E nossas escolas públicas Estão nessa desgraça Que a gente vê Tanto as municipais Como as estaduais E se aqui em São Paulo Está ruim Você imagina Os outros estados Mas enfim É o Brasil Por isso que lá O americano tem Aquelas grandes feras Do esporte E aqui de vez em quando De século em século Aparece uma Mas o que eu quero dizer É o seguinte O tempo pode ficar Escuro de novo No São Paulo Hoje sai uma notícia Aí nas redes sociais Que o nosso leco Está sendo chamado A atenção Para depor A respeito do Jorginho Isso em 2000 E lá no comecinho Nos anos 2000 Quando ele era Diretor de futebol Então tem um rolo Lá com o Jorginho E isso pode ficar Tão sério Se ele não soubesse defender Que pode haver Um novo processo De impeachment Então você veja Como o São Paulo É um clube E em ebulição Ninguém tem paz O Cointas Está lá com O Roberto Andrade O Palmeiras Quebrando o pau Entre No conselho deliberativo Ninguém quer Que a mulher da Crefisa Saia de lá O Paulo Nobre quer E agora Vem essa em cima Do leco No São Paulo O único clube Grande aí Que não é Aqui de São Paulo Mas é um clube Considerado grande É o Santos Que está vivendo Uma paz política Vai saber lá como É um negócio Impressionante Como está tumultuado A crise financeira Que abala o país Abalou o futebol E está destruindo A política dos clubes Ah, e primeiro Parabenizar o nosso Colega Alexandre Silvestre E toda a equipe de produção Pela belíssima reportagem Foi feito um raio-x Do que é o São Paulo Então E o Rogério O Rogério Conhece muito bem O São Paulo Se tem alguém que conhece O São Paulo É o Rogério Sene E entendo que A partir de agora Com a chegada do Rogério O São Paulo Possa aproveitar melhor Melhor O que vem da base Na equipe principal Eu tenho batido Nessa tecla Porque Pelo momento Que vive o país A grande saída Para o futebol brasileiro Está exatamente na base Nas categorias de base Não adianta você Querer fugir disso Então o São Paulo Faz um trabalho muito bom Tem toda uma estrutura E a gente espera Que possa render bons frutos E deve render bons frutos É E E E